Música Boa tarde, esse é o Vena Drinque criado com uma cliente Que me pediu para me surpreendê-la Que vai cachaça, sapucaia Venecido em dois anos em barril amendoim Amado Lucano Control Limonciliano Esse link foi basicamente criado Numa noite de muita loucura e muita correria E ficou perfeito Música 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 Música